Ariane Cândido me chamando agora ao vivo no Balanço Geral, um auditor fiscal foi preso por ter envolvimento com corrupção em apreensão de gado. Conta essa história pra gente. Ariane, boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Oloares, esse auditor fiscal que estava agindo com malandragem, exatamente assim, em abordagens de fiscalização em relação à nota fiscal e outras questões também de impostos. Então, esse auditor ali que ao fazer a abordagem, ele inventava certas situações e a gente vai entender melhor como que isso tudo funcionava com o delegado que é responsável por essa investigação, Caio Menezes. Boa tarde. O que vocês descobriram até agora em relação a esse caso em específico que está sendo investigado? Bom, as investigações apontam para o seguinte listo. Primeiro, né? Corrupção passiva e falsidade ideológica. Como é que até então, como é que se apurou, como é que acontecia? Esse auditor fiscal, esse investigado, ele estava em determinado ponto fazendo uma fiscalização. Paravam determinados veículos, nesse caso em específico ele parou, era uma carga de 100 moventes e aí o motorista daquela carga saía para entregar a documentação. Ele aí pegava essa documentação e dizia que existia uma irregularidade, que não era de fato uma irregularidade capaz de gerar um termo de apreensão. Só que ele falava para o cara uma coisa, para o motorista uma coisa e colocava no termo, lavrava no termo de apreensão, colocando outra coisa nesse caso específico, que aquela carga estava sem a documentação fiscal. E aí, com esse motivo que não era o verdadeiro, ele já falsificou, falsidade ideológica no documento público. E aí ele pegava esse termo e depois pegava o contato do contribuinte com o motorista. Depois ele entrava em contato com esse contribuinte, certo? Para ir solicitar a vantagem lista, afirmando que se não fosse dado o que ele estava pedindo e tal, ele iria botar para frente, iria cobrar multas e tudo isso aqui. Era dessa forma mais ou menos que se apurou até o momento. E aí, no caso, vamos supor ali que a multa, vamos dar um exemplo aqui, a multa para aquele crime que ele tinha colocado ali, naquela irregularidade seria de 100 mil, então ele cobrava um valor bem abaixo para poder tirar vantagem disso. Exatamente, exatamente, era exatamente isso, a multa geraria, a multa correspondia ao valor da carga, por estar sem a documentação fiscal. E aí ele solicitava um valor muito menor e aquela coisa, até então era um negócio iata realmente, um negócio iano, não existia valores fixos até então. E a polícia sabe se tem o envolvimento de mais colegas dele? Ó, as investigações elas estão no início ainda, né? Na verdade, no início a gente já tem prova suficiente deste fato em si, pelo qual foi decretada a prisão preventiva e feitas buscas, inclusive o afastamento do cargo. Mas existem indícios de que existem outras vítimas, até então a gente ainda está trabalhando no sentido de verificar se há ou não um auxílio, mas até então não. Agora, o que se tem indícios fortes é de que possa vir, né, se identificaram novas vítimas. Então, por isso, mesmo a investigação vai continuar? A investigação continua, com certeza. O Loares, é com você. Obrigado, Ariane, parabéns à polícia, eu fico triste, né? Nos dias de hoje, parece que a corrupção, quanto mais se denuncia, quanto mais se apura, quanto mais se pune, mais se pratica, pelo amor de Deus. Obrigado, Ariane.